Essa exposição nasceu quando o Sobral foi na minha casa e ele viu minhas paredes cheinhas de quadros. Aí ele olhou para lá e eu falei para ele, essa aqui é a minha vida. E ele ficou emocionado com isso. Eu tenho um acervo muito grande, então realmente essa é a minha vida. Aqui tem toda uma história de Goiânia, tem uma história de amigos, tem uma história da faculdade, enfim, é a história da minha vida. E realmente eu chorei de emoção a hora que eu cheguei aqui, porque a exposição está bonita, muito bem montada, muito bem distribuída, a iluminação é excelente. Eu acho que não tem assim o que questionar. Eu acho que todas as pessoas que estão aqui estão gostando demais e curtindo. Porque é a história de Goiânia também, não é só a minha história, é a história da minha cidade, de amigos, de todos. É a minha vida. E aí E aí E aí E aí E aí